Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, noite do sábado, hein? Sábado, dia 29 de abril de 2023, pontualmente 8 horas da noite, nós todos os dias aqui, trazendo a notícia, a informação pra você, todos os dias da semana, pontualmente às 20 horas e durante o dia as informações que elas vão chegando pra você, que acompanha o Diário PCD em todas as redes sociais, vídeos pelo TikTok, pelo Instagram, pelo Facebook, aqui pelo YouTube, matérias pelo nosso site de notícias, pro sinal estamos batendo aí 1.900 matérias matérias no nosso site, com todas as informações pra vocês e quero agradecer a cada um de nós, cada um de vocês que confia no nosso trabalho aqui no Diário PCD, como é importante tudo isso pra gente, viu? Muito obrigado a todos vocês, que por sinal acompanharam na noite de ontem um bate-papo muito legal, perguntas difíceis e duras para os nossos convidados, confere aí pra você acompanhar o que aconteceu. Bom, em respeito às pessoas com deficiência visual, baixa visão e monoculares, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Abrão Dib Jr., sou jornalista, estou editor do Diário PCD, eu sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de haste fina e lente transparente, uso uma camisa de gola polo cinza, ao fundo um painel branco, eu tenho sobrancelhas grossas e escuras, cabelo escuro penteado pra trás. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão a todos, as pessoas que preferirem transformar esse vídeo também em legendas, é só optar pelo Close Caption, o CC que está disponível aqui no YouTube. Bom, pessoal, hoje eu quero falar com vocês em forma de um editorial que nós publicamos no nosso site, e eu falo da situação insuportável das isenções para as pessoas com deficiência. Eu já começo a falar em isenções, já não falo mais em IPVA, em ICMS, em IPI, eu falo em isenções. É, você vai conferir comigo esta opinião do Diário PCD. Antes de mais nada, queria compartilhar com você uma das visitas que eu fiz ao Abner, das adaptações Abner, eu queria que você conhecesse um pouquinho mais daquilo que as adaptações Abner oferecem a todos vocês. Confere comigo, eu volto em 20 segundos. Abner, deixa eu te falar uma coisa. Troquei minha CNH, agora minha CNH é o PCD. Estou pesando em tirar uma CNH que será a PCD. Posso passar por aqui, que você tem como mostrar para mim o que seria o carro com as adaptações necessárias para a minha CNH? Claro, a gente está aqui exatamente para prestar essa assistência e indicar o melhor produto, a melhor condição, o que fica mais agradável tanto para a condução quanto para o bolso, que muitas vezes as pessoas mudam, mas não estão ainda em condição de comprar um Uber e do zero. De repente, eu tenho um na garagem, mudou para o PCD e pode a automatização que ele tem, até que ele consiga dividir o carro, não. Eu falo, eu tenho um carro lá em casa, não posso adaptar esse. Dependendo da avaliação, a gente indica o melhor equipamento, que ele possa automatizar o carro dele, até que ele consiga comprar um Uber. Mas o Uber possa apresentar algumas soluções em carros usados. Vamos dizer assim, a gente tem até um carro nosso, que é um carro usado já de família há muito tempo, que eu não fiz isso, pensado, que eu acabei automatizando ele para mostrar para as pessoas que é também um carro usado, que pode ser feita a adaptação. E você tem esse test drive para oferecer para as pessoas, um modelo para a pessoa conhecer os diversos tipos de adaptação. Até faz questão que ele venha conhecer antes de adquirir, porque depois ele fala, não é isso que eu pensei, não é isso que eu queria, eu não imaginei que fosse assim. Não, vem conhecer primeiro, até por conta de saber o que você vai utilizar depois. Esse, para a gente, é muito importante. Eu mesmo não conheço, vem conhecer primeiro. Por que você vai comprar um negócio para depois ou se deslumbrar ou se decepcionar? Então é melhor que ele venha conhecer o produto primeiro, antes de adquirir, né? Um grande abraço ao Abner, um abraço a todos da Mais Você Isenções, da Lauiz em Laudos para Isenções, um abraço a todos do Movimento PCD, um abraço a todos da organização da 18ª edição da Reatec, aqui na descrição desse vídeo, as informações de todos os nossos parceiros. Mas vamos lá, pessoal. Será que algumas autoridades aqui no Brasil realmente entendem o significado das isenções concedidas às pessoas com deficiência em relação ao IPI, ICMS e IPVA? Na boa, eu acho que não. Com todo respeito, acho que algumas autoridades ainda imaginam que a concessão das isenções na verdade é uma esmola e que eles podem fazê-la ou não, quando e como entenderem. Esse paradigma da esmola parece que quando eles falam em conceder isso é algo tão especial, é um benefício tão gigante. Só quero relembrar a vocês que na gestão passada do governo federal nós tivemos um susto em relação ao teto do IPI. Não tinha teto, de repente estabeleceram um teto e nós tivemos que brigar e muito. E depois de muito esforço, até uma meia-culpa do governo federal, ficou estabelecido um teto de 200 mil reais que por enquanto por enquanto é um valor praticável no mercado. Por enquanto dá para comprar um carro com até 200 mil. Mas somente por enquanto. Pois da maneira como está agindo o mercado, com as supervalorizações, logo teremos problemas até com o IPI. Ainda relembrando, em 2021, o CONFAS, aquele que a gente tanto fala, o Conselho Nacional Fazendário, firmou o convênio com a validade até abril de 2024, que criou um subteto da isenção do ICMS entre 70 e 100 mil reais. mas pelo jeito, do jeito que está caminhando as coisas, em algumas semanas, se nada for feito, de nada adiantará esses valores, pois o mercado realmente não oferecerá nenhum modelo para as pessoas com deficiência. mas fica uma grande questão que eu já falei e volto a repetir hoje, em relação a essa batalha que nós estamos travando pelo aumento do teto do ICMS. Onde está a Anfávia e a Fenabrave, que são entidades ligadas às montadoras e fabricantes? Elas não se manifestam? Será que eles não têm interesse em dar nova vida ao mercado de vendas ao segmento da pessoa com deficiência? E não é só vendas, é um mercado muito maior. Entretanto, mesmo que eles tenham um lobby muito forte, tudo está muito secreto, assim como são as pautas e decisões do CONFAS. Mas me ajuda aí, quem é que tem interesse em manter o cenário como está? Em manter tudo isso do mesmo jeito. Quem é que está ganhando com pessoas com deficiência sem opções de compra e um mercado de veículo sem movimentação nenhuma? Já que falamos de IPI e de ICMS, é óbvio que não poderíamos deixar de mencionar o Estado de São Paulo, que até agora não foi capaz de resolver a situação da isenção do IPVA de mais de 50 mil pessoas que foram obrigadas a fazer os agendamentos e as perícias do IMESC. E aí eu faço uma outra pergunta para você. Qual será o interesse desse governo estadual em segurar as decisões de deferimento ou indeferimento dessas isenções do IPVA até agora? Qual é o motivo? É. Diante de tudo isso, nós podemos concluir, definir, que há um grande movimento que parece orquestrado como uma sinfônica que tem como objetivo o único atingir e retirar os direitos das pessoas com deficiência. devemos nos preparar quais serão as próximas cenas desses capítulos de tortura das isenções para as pessoas com deficiência. O que será que vem pela frente? Vamos refletir. Se você puder, deixe o seu comentário aqui. Se você puder, deixe o like. A gente falando de like, por aí, o like ajuda a fazer com que esta reflexão vá atingir mais pessoas. Muito obrigado a todos vocês. Bom final de sábado. Amanhã tem mais informações, notícias, um bom domingo, um bom feriado. Vamos em frente. Até logo. Obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto